Cachinhos Dourados e os Três Ursos Era uma vez uma família de ursos que vivia em uma casa muito bonitinha no meio da floresta. Todos os dias antes do almoço, a mamãe ursa, o papai urso e o filho urso saiam para caminhar nas redondezas enquanto o mingau esfriava nas tigelas. Certo dia, enquanto a família estava fora, uma menininha loira de cabelos cacheados, cujo apelido era Cachinhos Dourados, estava perdida na floresta e ao avistar a casinha, resolveu bater na porta. Ao ver que ninguém respondia, a garota decide entrar, já que a porta estava entreaberta. A casa era muito aconchigante e em cima da mesa havia três tigelas de alimento. Cachinhos provou da primeira tigela e quase queimou a língua, de tão quente que estava o mingau. Depois provou da segunda e achou o mingau muito frio e sem graça. Quando experimentou da terceira tigelinha, o alimento estava morno e delicioso, por isso comeu tudo. Depois, cansada, viu três cadeiras e resolveu se sentar em todas. A cadeira maior era muito dura, a segunda era larga e desconfortável. Já a terceira cadeira era pequena e frágil e ao se sentar, Cachinhos a quebrou. Ela continuou explorando o lugar e subiu as escadas, chegando ao quarto dos ursos, onde viu três camas. Se deitou na primeira e era enorme e muito dura. A cama ao lado era mole e desconfortável. Ao se deitar na terceira caminha, a garota achou que era perfeita. Assim, adormeceu. Pouco tempo depois, os ursos voltaram à casa e logo viram algo de errado. O papai urso disse, Alguém mexeu no meu mingau. A mamãe ursa também disse que alguém tinha provado da sua comida. O filho ursinho, chorando, falou, Comeram todo o meu mingau. Depois, o ursinho foi até a sua cadeirinha e ao vê-la quebrada, chorou ainda mais. Os ursos subiram as escadas e ao chegar no quarto, o papai urso percebeu que alguém havia se deitado em sua cama. A mamãe ursa viu que sua cama estava desarrumada também. E o filho ursinho deu um grito dizendo, Mamãe, papai, venham ver. Tem uma menina deitada na minha cama. Cachinhos dourados acordou assustada e no pulo saiu correndo. A menina quase caiu, mas o papai urso a segurou e explicou que aquela casa era deles e que ela não poderia entrar assim sem ser convidada. A menina se sentiu envergonhada e foi embora, prometendo nunca mais entrar na casa das pessoas estranhas. A menina se sentiu envergonhada e foi embora, mas a menina se sentiu envergonhada e foi embora. 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 A menina se sentiu envergonhada e foi embora.